Caio, Caio, não pode beber de pouco, não, não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, você saber o sabor, não, não quero, eu já sei o sabor, não quero. Isso é muito bom, viu, eu não tenho noção das coisas. Ô vó, não é vó, fala aí, olha lá, ó, olha lá. Oi. Oi. Meu. Meu. Quer molhar a sua boca? Ó. Oi. Oi.